A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta quinta-feira, 3 de agosto, um acidente envolvendo dois veículos no trevo de acesso a TAPES na BR-116 vitimou um homem. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente que envolveu um veículo Volkswagen Gol Preto com placas de Sentinel do Sul e um veículo Celta Vermelho com placas de Rio Grande causou a morte de um homem residente de Sentinel do Sul, que não teve identidade confirmada até o fechamento desta edição. Um dos veículos ficou pendurado em um barranco ao lado da rodovia e precisou ser fixado para que as equipes de resgate atendessem a vítima. A Polícia Rodoviária Federal, equipes de resgate, bombeiros de Camacuê e Polícia Civil estão no local atendendo a ocorrência. O trânsito segue normalmente na rodovia. Música Música